Tá gravando? Tá gravando! E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Vamos pra nossa aula? Bora? Fechou! Vamos pra nossa aula então. Então pra gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai ter que relembrar, sabe o que? A nossa historinha, não é mesmo? Vamos relembrar a nossa historinha? Olha lá, ó. Olha o que aconteceu na nossa história. Lembra que eles estavam no dia das profissões, né? No Career Day. Muito bem. E tava todo mundo lá representando os seus jobs, os seus trabalhos, né? Muito bem. O primeiro trabalho que a gente viu foi o da Jenny Giraffe, né? A Jenny Giraffe, ela era então... A mãe da Jenny Giraffe, mãe da Jenny Giraffe, viu então que ela era uma sailor. Sailor então é marinheiro. E ela usa qual cor mesmo? Ela usa blue. Eu também tô usando blue, ó. Blue, certo? Muito bem. Aí eles viram um pouquinho mais depois que tinha o Miss Kangaroo. E o Miss Kangaroo, ele tava fazendo o quê? Ele era um fireman. Ele apagava o fire, né? Ele apagava o fogo. Então ele era um bombeiro. E ele usava que cor mesmo? Hã? Red. Muito bem. Red. E hoje a gente vai ver a história desse cara aqui, ó. Que é o pai do Miss Tiger, certo? Pra gente começar a ver essa partezinha da história aqui, ó. A gente tem dois flashcards novos. Falem comigo. Green. Green. Muito bem. Que é o verde, certo? E? Hunter. Hunter. Hunter significa caçador. Então vamos de novo. Falem comigo. Green. Hunter. Green. Hunter. Mais alto. Eu não tô escutando vocês. Vocês estão falando tão baixinho. Vamos de novo? Falem comigo. Green. Hunter. Green. Hunter. Olha, agora ouvi direito. Hunter. Muito bem. Certo? Então olha que legal. Nessa historinha da aula de hoje, o seu filho, né? O Tiger. Ele foi então perguntar pro Miss Tiger, né? O que que ele era. E ele falou assim, eu sou um Hunter. Fale comigo bem forte. Hunter. Isso mesmo. Ele foi perguntar lá. Ele falou que ele era caçador, né? Observando a imagem aqui, ó. Vendo essa imagem aqui, o que que vocês acham que pode ser um Hunter mesmo? É um caçador. Eu já falei, não é mesmo? É um caçador. Muito bem. E qual cor que vocês acham que ele veste? Qual? Qual que é? É green. Muito bem. Sabe por que que ele usa verde? Ele usa verde porque tá vendo essas árvores tudo aqui atrás? Então ele se camufla. Ele fica escondido entre as árvores no mesmo tom delas. Certo? Na mesma cor que elas. Muito bem. Vocês gostam de green? Eu já falei aqui. Eu tenho até uma garrafinha dessa cor. Eu amo green. Green é minha cor favorita. Né? Muito bem. Então vocês lembram disso, né? Agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão ali abrir no livro de vocês, na página 3, ó. E o que que eu quero que vocês façam? Quero que vocês pintem de green. Só vale green, hein? Só vale verde. Quero que vocês pintem, então, o uniforme do Miss Tiger. E ele até fala assim, ó. What is your job, Miss Tiger? Qual que é o seu trabalho, senhor tigre? Asks Mario Monkey. O Mario Monkey pergunta. Ele fala, I am a hunter. Eu sou um caçador. I wear green. Eu uso verde. Seis me, Tiger. Lembra que na coreografia, a gente faz aquele movimento assim, ó. A gente faz assim, ó. Certo? É como se ele tivesse um arco e flecha, porque ele é um caçador. Beleza? Muito bem. Quando vocês terminarem de pintar, vocês... Lembra que eu falei, quem terminou? Pega o adesivo. Quem terminou? Pega o adesivo. Muito bem. Então, vocês vão pegar o adesivo. Só que eu, professor aqui, tô tão nessas manias de ficar gravando vídeo, que eu esqueço de pegar o adesivo, às vezes. Porque vocês não estão aqui pra me lembrar, né? Então, eu acabo esquecendo. Então, vamos lá. Vou pegar o adesivo da unidade passada, certo? Vou pegar o da unidade 2, porque eu esqueci. Então, eu vou colocar aqui, certo? E vou colocar o de hoje, certo? O de hoje, tá escrito lá. Unidade 3, aula 4. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Unidade 3, aula 4, Green e Hunter. Não tá focando. Deixa eu colocar dentro. Aqui, ó. Ai, cadê? Enfim, vocês estão conseguindo ler, né? Vocês vão conseguir colocar aqui, daí, ó. Eu vou colocar os dois, porque eu esqueci da aula passada. Se você não esqueceu, você só cola o 1, certo? Você só cola, então, esse unidade 3, aula 4, certo? Agora, eu tenho um desafio pra vocês, certo? Antes da nossa música. Antes da nossa música, antes da gente ir pra coreografia, você tá vendo nesse meu cenário aqui que tem um monte de letrinhas, né? Eu quero saber onde, nesse cenário, em vez de uma letra, tem um número. Tem um número escondido aqui. Qual que é? Se você descobrir, eu quero que você poste lá no Diário Escola, certo? Lá na nossa agenda, onde que tá o número, qual é a cor do número e qual é o número. Então, me diga lá qual que é a cor e qual que é o número que vocês encontraram, certo? Então, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Se vocês não sabem, dá uma olhada de novo no vídeo desde o começo que vocês vão lembrar, certo? Vocês vão achar por aqui. Vamos pra nossa música, então, com a Prof. Jéssica? Bora? 1, 2, 3 e já! Speaker 1 Blue, blue, blue is everything I wear Blue, blue, blue is everything I wear Sailor, sailor, I am a sailor Blue, blue, blue is everything I wear Red, red, red is everything I wear Red, red, red is everything I wear Fireman, fireman, I am a fireman Red, red, red is everything I wear Green, green, green is everything I wear Green, green, green is everything I wear HUNTER, HUNTER, I AM A HUNTER GREEN, GREEN, GREEN IS EVERYTHING I WEAR WHITE, WHITE, WHITE IS EVERYTHING I WEAR WHITE, WHITE, WHITE IS EVERYTHING I WEAR BAKER, BAKER, I AM A BAKER WHITE, WHITE, WHITE IS EVERYTHING I WEAR BROWN, BROWN, BROWN IS EVERYTHING I WEAR BROWN, BROWN, BROWN IS EVERYTHING I WEAR FARMER, FARMER, I AM A FARMER BROWN, BROWN, BROWN IS EVERYTHING I WEAR Colors, colors are everything I wear Colors, colors are everything I wear Clown, clown, I am a clown Colors, colors are everything I wear